A França, Estado Islâmico, reivindica a responsabilidade pelo esfaqueamento mortal de comandante policial de 42 anos e do seu parceiro à porta da casa no subúrbio de Paris. Etiópia, governo diz que há envolvimento militar com a Eritreia e que as suas forças foram provocadas a lançar ataque em área fronteiriça disputada. A África do Sul, em mais um dia do julgamento para a sentença de pistórios, ouviu-se depoimento emocional de Barry Stinkamp, o pai de Riva Stinkamp, a namorada que pistórios matou. Iraque, forças contra o terrorismo, chegam mais perto de Faluja quando a operação para a recaptura da cidade ao Estado Islâmico entra na segunda semana. Filipinas, autoridades confirmam que o canadiano Robert Hall foi executado por Abu Sayyaf, um grupo ligado à Al-Qaeda que desde 2015 mantinha o hall em efeito.